Fala pessoal, beleza? Se você não nos conhece, com arranquidão, característica, somos o canal Hub Tecnologia e Negócio, trazendo pra vocês inteligência, conhecimento e todo o conteúdo de tecnologia em tutoriais, em conhecimentos de hardware, software periféricos, pra ajudar você a resolver os seus pepinos com tecnologia e a comprar produtos mais baratos. Fala pessoal, eu poderia fazer simplesmente um shorts, como eu tô acostumado, mas eu quero fazer um vídeo pra que vocês entendam essa promoção e não simplesmente, ah tá, 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 não sei o que, preço bom, vamos entender a questão de preço, vamos entender o quanto esse headset é bom e os comparativos que eu vou falar pra vocês de cabeça com as experiências que eu já tive aqui no canal. Se você não conhece a gente, nós também temos o canal Turma de TI, onde eu já fiz vários vídeos de headsets que eu procurei trazer alguma coisa pra cá, pro canal do Hub, mas tem muita coisa que tá só na Turma de TI, então olha os dois canais. Galera, estou vendo aqui que o Kabum tá colocando uma série de promoções de headsets e uma delas é o Cloud Stinger, deixa eu mostrar pra vocês aqui mais pra cima, o Cloud Stinger a 160 reais. Pessoal, dá uma olhada aqui, dá uma olhada aqui, esse aqui é o Ravid H 2002D, pra mim, uma das melhores opções de headset de baixo custo, porque ele me saiu 160 reais, ele tem drivers grandes de 53 milímetros maiores que o do Cloud Stinger, ele tem uma estrutura metálica muito boa, só não gosto dessa parte ser tudo corino, e a gente sabe que corino com o tempo vai estragar, ou você consegue tirar todo o corino e deixar a espuma, que tem por baixo uma espuma, pretinha, bonitinha, tecido, ou tenta trocar por uma de tecido. De qualquer forma, a estrutura dele é muito boa, muito bonita, pra quem não sabe, ele é um White Label da Havid, que é o mesmo que o Zeus, claro que o Zeus da Redragon é melhor, eu prefiro o Zeus antigo do que o Zeus 2. Mas galera, eu tive Cloud Stinger Core aqui no canal, e com a placa de som da HyperX, cara, ele funciona lindo, tanto na qualidade do som, quanto na qualidade de microfone, porque ela tira ruídos. E se você fizer as configurações certas no teu Premiere, no teu DaVinci Resolve, ou até mesmo no teu OBS Studio, você substitui esse aqui, ó, que é mais caro, apesar de ter características melhores. Mas pra quem faz, grava vídeo, olha, acredito que dá pra substituir sim. Em todo caso, pessoal, esse preço é muito bom. Eu tive o Cloud Stinger Core, ele ficou um bom tempo comigo, infelizmente a almofada soltou, e só o preço da almofada, depois pra tu achar, é caro. Eu poderia ficar colando ela, mas eu dei pro meu sobrinho e comprei o Havid, eu já queria trocar mesmo. Mas caras, há quem prefira o Cloud Stinger 1, e não o Core, porque acha que o Core é mais simples, é uma construção mais barata. Apesar do Havid H2002D ter características melhores de construção, ter o cabo em tecido, coisa que o da HyperX de entrada aí não tem, nem o Cloud Stinger Core nem o Cloud Stinger, o Cloud Stinger tem um som de muita qualidade. Vou falar pra vocês que a diferença entre o Havid é muito pouca, mas ainda assim, tem um som de muita qualidade, o HyperX Cloud Stinger e o Cloud Stinger Core. Lembrando que o Cloud Stinger ainda tem umas características mais legais, pra quem gosta da questão do microfone e tudo mais. Mas assim, a diferença é com a almofada aqui em cima também, a do outro é mais simples, mas as características são poucas, mas ainda assim, caras, o Cloud Stinger, ele é um dos fones de mais custo-benefício que tem. Esse preço de R$60, R$160, pra vocês terem uma noção, era preço praticado em 2017 e 2018, sendo que esse preço sumiu do mercado em 2019, em 2020, e só voltou a acontecer entre 2021 e 2022 em alguns momentos, e 2022 certeza, porque eu vi esse preço, acho que duas vezes em 2022 e agora em 2023. Caras, se você encontrar o Cloud Stinger a esse preço, é o melhor preço, é preço de vídeo do canal do Peperaio de 2018. Então compra, compra, cara, compra porque vale muito a pena. Eu preferi o Havit H2002D, a diferença de som deles é muito pouco, ele é melhor que o SGH1 da Sharkoon, ele é melhor do que os mais baratos da Redragon, do que o Ares, o Ares tem um som muito grave, eu gostei, mas tem uma estrutura muito simples, e é muito grave, ele é melhor que o Ares, tá? Ele também é um pouquinho melhor que o Cloud Stinger Core, e eu acho que empata com o Havit H2002D, tá bom? Mas você, quem sabe, faça a sua escolha, tem muitos testes aqui no canal, na turma de TI, dá uma olhada lá onde eu faço os comparativos, se você quiser mais comparativos, inclusive com o Cloud, com o Redragon, com o HyperX, com o podcast, deixa aí nos comentários. Valeu, falou, e até a próxima.